A expectativa é a maior possível, acho que a equipe está bem, está bem concentrada, vamos procurar fazer um bom jogo para sair para a vitória. O que você disse aí para a rapaziada, já pegar forte aí desde o início da partida, já que o Juventude é uma forte equipe também. Isso, tem que marcar o time, eu acho que o time do Juventude é um time que ganha muito meio campo, no jogo passado nós perdemos o nosso meio campo, então temos que começar em cima, a marcação em cima para não dar espaço para eles. Aí, estou falando, essa equipe do Urano é uma das mais vibrantes aqui pelos lados do João Benedizia Caí. Música Vai lá, vai lá, vai lá